Meu nome é Hugo Nani, sou artista de quadrinhos já há mais ou menos uns 10 anos, faço quadrinhos no mercado independente. Eu tenho um projeto do Clube da Voadora, são dois números que eu lancei e agora a intenção é lançar o terceiro número definitivo, né, pra concluir o ar. E aí tenho projetos de fazer uma história em quadrinhos com os meus personagens de tirinhas também, muito do que eu faço é possível ser visto no meu blog www.ugonani.com.br Lá tem material inédito, assim como republicações também, então eu tô colocando pro mercado virtual pra que as pessoas possam ter acesso também a esse material. Legenda Adriana Zanotto